Fala, galera, aqui é o Drawn e tamo de volta com o nosso YouTiranus no The Island, mano. Tô aqui no meio de uma nevasca, ó. Tá nevando pra caramba, fazendo frio que só... Tudo, tudo coberto de neve. E aí vocês já sabem, no inverno a vida fica bem mais complicada pros dinossauros. Nessa região onde eu tô, parece que tá meio deserto, mano. Eu não escutei nenhum barulho, nenhum grunhido, nenhum rugido. Então vamos caminhando, vamos seguindo em frente pra ver se a gente consegue achar uma possível presa. E aí, mano, achei dois YouTiranus e parece que os dois tão com a porta quebrada, os dois com a porta quebrada. E olha o que tem na direção deles, um giga doutossauro, mano. Já tá me culpando. E o outro tá pequenininho, meu Deus do céu. Dois com a porta quebrada. Sai daqui! Ai! Ai, isso aí, ai, ai, ai. Isso, isso, me segue, me segue. Não! Não, 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 não. Não, eu tô engatado, eu tô engatado. Vai morder. Mordeu já. Ah, mano. Matou. Matou o YouTiranus ali, ó. Coitado, agora o filhotinho ficou triste. Tá sozinho na vida. Ih, tá indo pra perto do giga. Tá indo pra perto do giga. Vai morrer também. Ó. O giga tá só olhando pra cara dele, tá ameaçando ele. Então tá saindo de perto, mas ele vai acabar morrendo. Já, ó, ameaçou de novo. Vai morrer a mãe, já vai morrer o filhote. Os filhotes, ultimamente, depois que a mãe morre, eles ficam ameaçando os filhotes. Ah, matou. Matou. Poxa, mano. Pensei que eu ia me juntar. Calma. Calma. Calma aí, maluco. Aí, que eu tô saindo já, cara. Eu pensei que finalmente eu ia conseguir uma família pra me juntar. Eu olhei de longe. Isso não pode ser quebrada, mano. Quando eu olhei pra direita, eu só vi um giga no tosono aparecendo. É muito azar, mano. Tu quebrar a pata e aparecer um giga no tosono pra te demorar. Não, mas eu tô escutando o Uta Rápido por aqui, mano. Tem os grunos. Ó, passou lá na frente. Lá no meio das alvas. Mas tá muito longe. A distância toda não dá pra pegar, não. Tem que me aproximar mais. Ó, tem diabos ceratops passando lá embaixo. Dois diabos ceratops. E o Uta tá vindo. O Uta tá subindo. O Uta tá subindo. Mas ele já me viu, já, ó. Já tomou pro outro lado, ó. Tá me olhando. Poxa, se eu cansasse esse Uta Rápido aqui, ia ser de boa pra gente. Aí, parou ali. Ficou de bote. Ih, tá chegando mais? Será que eles têm um... Olha, o Uta que grita aqui, chamando, chamando... Ó, o outro chegou. Ai, ai, ai. Então tá de boa. Agora se for mais... Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Se eu acertar uma, ele morre, mano. Só preciso acertar uma. Ó, o outro vindo também. Maluco, vocês não vacilam. Ó, o bicho virou. Ó, ih, saiu do bote. Saiu, 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 saiu. Ó. Peguei. Ai, matei. Acertei já. Vai morrer. Já morreu. Ô, amigo dele, ó. Matou. Mas o Uta Rápido. Vacilou, meu irmão. Vai virar comida de Utiranos. Achei meu bicho aqui. E a fome já tava bonita, cara. A fome já tava batendo. Opa, tô escutando o Rex pra aquela direção. O outro ainda tá vacilando aqui perto de mim. Rapaz, se eu terminar essa caça, eu vou te caçar também, cara. E esse Rex tá gritando bastante, hein. Pra quem não vier pro nosso lado. E o Tiranos contra Rex é muita desvantagem. Mas, puta, vai dar pra encher nosso bicho todinho, mano. Aí, se eu pegar, se eu conseguir caçar o... Opa. Tem alguma coisa ali no meio da árvore. Calma aí. Ixi, canotauro. Um canotauro não é perigo nenhum pra gente. Se for uma família grande, aí complica. Vamos lá deitar aqui. Deixa esse pouquinho dessa caça só pra garantir. Primeiro a gente analisar quantos canotauros são. Aparentemente, ele tá se afastando. Bom, saiu fora. Parece que saiu fora. Vou levantar aqui, tá mais de começar a caça. E ver se eu consigo encontrar o outro Uta. Eu caçando o outro Uta rápido, a gente já fica com comida garantida em estoque. Ó, tem o Tiranos gritando pra ele também. Mas eu não vou lá, não. Vai que não é amigável. Eu vou só perder meu tempo. Até me aceito, mano. Me aceito que tá começando. Vai ficar bem ruizinho. Se você é uma boa ideia, eu descer nesse ruizinho ou não. Eu vou tentar beber mais ali pra frente, perto do pantano, sei lá. Tem que acabar escutando o canotauro por aqui, mano. Ó, tá escutando o passo, tô escutando o passo. Ó, tá passando bem aqui do meu lado, mano. Passando. Esse aqui é outro canotauro. Não é o mesmo canotauro. Talvez tá indo encontrar com aquele lá. Ó, parece que finalmente tô chegando onde eu queria. Chegando no pantanal pra poder matar minha sede. Mas o Tirano já tá muito desidratado. Tem que beber água logo. Pior que essa água aqui é meio suja. Mas é melhor do que eu morrer de sede, né? Aí, ó. Bem aqui já tá pra beber. Eu só não vi antes se tem espinossauro por aqui, né? Espinossauro, sucumimo. Os dois gostam de morar nos pontos. Aí a gente tem que ficar em alerta. Não acaba sendo devorado. Ó, cambada. Agora sim a gente tá hidratado. Temos de buchinho cheio de carne de utahrapa. Acho que eu vou dar uma migradinha. Enquanto isso, eu procuro outra oportunidade de caça. Porque daqui a pouco esse bucho ali já vai tá vazio de novo. Chegando o dia. Gelofossauro aqui, mano. Tem gelofossauro aqui em algum lugar que eu escutei esse bicho cantando. Vai tentar achar. Se eu achar, eu caço, hein? Ixi, meu irmão. Tem um rex ali, ó. Um rex grandão. Dois rex, na verdade. Um rex de bote ali mais pra esquerda. Ih, tem um gelofossauro lá. O gelofossauro tá caçando rex. Eu acho que é isso, hein? Ó, ó, ó. Ó. O rex vai morder. Rapaz, se o rex der uma mordida, acabou de gelofossauro, meu irmão. Acho que são quatro gelofossauro caçando dois rex adultos. Ó, estão naquele ali. Talvez seja o que tá mais machucado, não sei. Caramba, mano. Quatro gelofossauros já é meio perigoso, hein? Mas se eu acertar uma mordida, meu irmão. Acabou gelofossauro. Olha, tá. Essa pessoa manda muito de mim. Vai que o rex vai... Ele troca... Ai, ai, ai. Pegou, pegou. Não pegou, não. O gelofossauro virou e ainda mordeu ele. Rapaz, esse gelofossauro tá aqui ali e luta bem, hein? Olha pro lado, olha pro lado pra não ser surpreendido por alguma coisa maligna. Ih, o rex deitou. O rex deitou, ó. Ah, mas é meio que uma armadilha. Se ele expõe no rex deitado, o que tá em pé é morte. Ó, ó, tá passando, tá passando. Se mordeu, bota fé. Mordeu não. Mordeu não. Agora eu não sei se o rex tava deitando só pra curar a estamina. Ou se é porque ele tá sangrando muito. Deitou de novo. De novo. O bichão de bote ali já. Mas tem um de bote. Ai, 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 ai. Ai, esse rex vacilou, mano. Se esse rex tivesse dado uma corridinha ali, ele tinha matado aquele dilo. Vacilou muito agora. Ih, pior que tem um... Acho que tem um dilo afossauro morto ali no meio do rio, hein? Não sei se você pensou mesmo, mas parece que os dilo afossauro já perderam o integrante. Ó, correu, 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 correu. Ixi, foram os dois ao meu tempo. Ih, mas morreu. Morreu. Morreu outro dilo lá. Ih, tô achando que tá sangrado, mano. E os dilos não tão aperando, não. Os dilos também acionaram o outro mordido lá. Mordeu deu duas mordidas, eu acho. Duas ou três mordidas no rex deitado. Ih, bota o pé, mano. Bota o pé. Isso aí. Morre todo mundo. Mas deixa o rex machucado. E tem outro com a casa do dilo mais em cima. Já morreram, então, três dilos. Esses dois outros mortos. Eu não tinha visto. Não era o que aparenta. Ó, mordeu. Mordeu deitado. Mordeu deitado. Ih, morreu mais um. Meu Deus, esses dilos são malucos demais. Os dilos estão se entregando pra ser demorados pelos rex. Ó, tem um deboche bem aqui. Eles ainda vão tentar caçar, assim mesmo. Todo mundo morrendo. Ó, lá vai. Ó, vai, lá vai. Vai que tu consegue, vai que tu consegue. Aí, vai morrer mais um. Vai morrer mais um, vai morrer mais um. Morreu não. Esse ali escapou. Na sorte, cara. Na sorte. Mano, aquele ali... Ih, vai morrer. Morreu. Oi, ó. Eles estão... Eles estão entrando na boca do rex. Meu Deus, esse dilo é passar o seu maluco demais, cara. O rex tá abrindo a boca. O tio tá indo lá e entrando pra ser demorado. Ó, tá correndo pra ali. O que esse bicho tá correndo? Ué. Ó, tá correndo atrás do outro dilo. Ih, morreu. Morreu, morreu. Morreu o outro. Pronto. O rex matou, mas o outro. Eita, eu vou até gritar também. Botei foi fé, cara. Mas terminando os lofossauros. Poxa, eu quero caçar um. Ah, tem que ameaçar teu pai. A outra me avança. Eu ameaço também, eu ameaço também. Ele tá pensando... Vem. Pensou que eu sou de lofossauro? Ah, eu sou eu tirano, rapaz. Tô vacilando. Uma mordida. Bom, aqui não tem mais nada pra gente caçar. É um milita contra dois ex. Não é uma boa ideia. E ainda por cima tá noitacendo. Daqui a pouquinho vai tá tudo escurão. A melhor coisa que eu posso fazer no momento é me abrigar. Terceiro dia. O Bala tem uma manadona aí na frente, mano. Uma manada grandona, ó. Vem para a solar office, tem diabo ser a top. Se tem xixoto-gossauro, tem um monte de bichinho. Aqui tem um canatório bebendo algo. Pelo que eu tô vendo, ele não tá brigando com ninguém, mano. Então se... Ó, ó, ó. Ó, xixi. Tô achando que o diabo ser a top você atacou e você beija, hein. Mas agora ele tá bebendo água. Tá olhando pra cá. Ó, ó, ó. O herreira, sai daqui, herreira. Será que eu tô concentrado? Sai, 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 sai. O herreira passou do meu lado. Porque eu mostro tudo a fome que eu podia ter caçado esse herreiro até. Oito, ele tá indo pra trás. Canotauro. O pior que eu não sei se esse canotauro tá sozinho. Isso aí tá em pai meu, né, mano. É, é, é. Essa que é a parte ruim de ser sozinho, cara. Que tu não consegue não tá com uma família inteira, não. Ó, passou pro outro lado ali. Eu vou dar a volta, mano. Eu vou dar a volta. O diabo ser a top é meio difícil eu conseguir caçar. Não só o diabo ser a top, mas a manada toda, né. É meio impossível sozinho pra dar uma manada. Mas o carnotauro vacilão, a gente consegue caçar, mano. O bote tá aqui. Vou me aproximando devagarzinho. Ó, os vibouros estão fazendo bastante barulho. Ali tem o parasolófis deitado. Ih, o carnotauro vai pro outro lado. Bicho safado, mano. Ah, eu vim pra cá, ele vai pra lá. Eu vou dar a volta de novo. Enquanto isso, o bucho tá secando cada vez mais. Ô, e voltou, voltou pra água. Por meio daquele que tava naquela hora. Calma, calma. Ó, tava vendo ela, tava vendo ela. Eu vou correr daqui, mano. Vou correr daqui, porque se não... Ai, ai, vai, 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 vai. Ó, ó. Setei? Não acredito que eu acertei esse bicho, mano. Que mentira, cara. Como é que eu não acertei uma mordida, mano? Passei tão pertinho. Ou eu acertei e não tô... Não acertei, não. Ele não tá se enganando. Ó, engatou. Ó. Ui, eu errei de novo. O bicho tá vendo a minha atenção e eu errei, mano. Vou deitar aqui pra ver se ele... Tem que tomar coragem de vir atrás da gente. E né, acho que ele também foi embora, né? Ó, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Falando, é corajoso, é corajoso. Ó, ó. Ai. Ui, eu errei. Ui, caramba, eu tô errando muito. Opa, opa. Ó, errei. Acertei, quer dizer, acertei. Agora ele tá... Acertei que ele tá sangrando, ó. Bora seguindo, mano. Bora seguindo. Tá sangrando. Dá uma parejadinha aqui pra poder a gente ver... Ver o caminho que ele tá fazendo. Ó, tá pra cá. Desceu aqui, desceu aqui. O negócio é que a nossa estamina também já foi embora, hein? Se eu conseguir caçar um carro... Ô, ele passou aqui pra... Pra... Pra direita. Eu nem vi ele passou do meu lado. Ó, começou a achar que ele tá com família. E tá me enrolando pro resto da... Do grupo dele me alcançar. Sangrar ainda tá sangrando. Isso eu tenho certeza. Mas também... Oi, ele deitou ali. Ixi, ainda tá feito o diablos satopos. Vai matar, vai matar. Vai matar. Matou não. Matou não, matou não. Certo. Vou passando, vou passando. Vou passando que ele correu pra cá, pra esse lado aqui. Pra deixar de novo. Calma aí, galera. Eu não tô caçando vocês, não. Eu tô querendo o... Tô querendo o Carnotauro. Certo. Aqui as pegadinhas dele. Ó, tá aqui, tá aqui na frente. Não, isso aqui é um Aquilossauro. Caramba, tá tanto bicho aqui que eu não... Calma, cara. Eu quero o Carnotauro. Cadê o Carnotauro? Tá ali o sangramento dele lá. Certo. Caramba, é tanto bicho por aqui que eu tô até me atrapalhando. Aqui, achei. Ok, ok. Vem pra cá pra cima. Até encontrar esse bicho, o sangramento dele já curou. Tô acompanhando as pegadas nele por aqui. Cadê, 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 cadê? Tá deitado em algum lugar, cara. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Achei. Passou o sangramento? Passou não, passou não. Já tá sangrando, mano. Já tá sangrando, já tá sangrando o Carnotauro. Ó, pra esse Carnotauro vacilar muito, a gente consegue caçar ele. O problema é minha estamina, né? Minha estamina já tá indo pro velhé. Olha ele correndo lá, ó. Parejando. Parejando e seguindo. Mas o bicho corre bonito, hein? Corre pra caramba, essa criatura é terrível. Vou ter que farejar de novo. Ah, não, tá bem aqui na minha frente, já pegado. Não precisa nem farejar. Mas eu tô achando que ele parou de sangrar, hein? Se parou de sangrar, já era, Cambalha. A gente não vai... Olha, não, ele tá sangrando ainda. Tá sangrando ainda, tá sangrando ainda. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Será que ele desceu aqui pra direita, mano? Vamos ver se foi isso. Ai, achei, achei. Achei, achei, achei. Tá ali, tá ali, tá ali. Vai, 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 vai. Ó, mordi, 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 mordi muito, mordi muito. Agora ele tá passando mal. Se ele já tava seguindo agora, ele tá sangrando mesmo. Olha, ele tá pedindo socorro, tá pedindo desistência. Mas não, mas não, vou continuar seguindo ele. Porque o sangramento ainda tá agindo. Se ele continuar correndo assim, é provável que ele morra por sangramento. E minha fome e minha cês tão totalmente vazias, mano. Totalmente vazias. Não posso me apressar muito também, não. Se não, eu vou acabar meio... Aí, levei, levei, então, de fome. Aí, achei, achei. Achei a pegada dele. Achei a pegada, achei a pegada. Vai, vai, mano. Corre. Olha que se esse bicho aqui fugir, eu vou... Eu vou tá meio que nem cato. Achei, achei. Morreu pro sangramento, mano. Olha que estatelado, ó. Matamos o canotauro. Agora a gente tem o que comer. Eu tenho que comer uma pessoa, eu tô dando de fome. Come, come, canotauro. Come, canotauro. Come. Ixi, bem ali tem um rex, ó. Um rex dormindo ali no meio do rio, mano. Caramba, essa carraçada aqui foi só farejando, mano. Só seguindo os rastros do dinossauro. Se a gente perde o rastro dele no meio dessa leve, mano. Eu não encontrava mais, não. Aí, ó. Pronto, eu tô quase em puxei. Eu vou só beber uma água aqui rapidinho. Porque a minha sede também não tá boa, não, mano. Eu tô com muita sede. Olha o rex vindo ali, ó. Vai, bebe, bebe, bebe. Bebe. Você importa com o rex não, meu irmão? Tá vindo, tá vindo. Mas eu vou beber só dois golinhos pra voltar pra minha cacaça. Ah, não. Ele deitou. Deitou. O bichinho deitou ali pra dar uma descansada. É bom que eu continuo bebendo água aqui. Até me hidratar completamente. Tô achando que ele tá meio machucado, hein. E bem aqui tem uma alçada, na beira do rio. Não sei se foi ele que tava brigando com algum dinossauro aqui, caçou. Ele se machucou também. Ó, levantou. Relaxa aí, mano. Relaxa aí. Pronto. Tô completamente hidratado. Agora eu volto pra minha cacaça de carnação. Grandona, grandona. Ó, tá aqui. Ah, o pessoal quer fugir de mim, rapaz. Ó, ó. Calma aí, calma. O reto tá se aproximando muito. Olha como ele tá machucadão, mano. Deixa eu dar uma olhadinha nele de perto. Se ele não ficar de bote, dá pra olhar. Ó, ele tô falando, ó. Opa. Tranquilo? Manda amizade pra ele. Calma. Não, não vem também, não. Não vem muito perto, não. Tá machucadão, cara. Vai, bate embora. Vai, bate embora. Ele ficou balançando a cabeça, mas não mandou amizade. Eu acho que ele tá tentando esconder a localização dele, né. Quando tá muito machucado, assim, que tem que tomar cuidado mesmo. É, calma. Agora é só ficar aqui e enchendo meu bote com carne de carnautauro, meu irmão. Porque essa cacaça vai durar um bom tempo. Nossa, se eu estirando bem alimentado, ele fica ainda mais forte. E calma do vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Manda se gostou. Dá uma mojada nesse like. Comenta que você gostou do vídeo. Se não for esqueça de se inscrever pra mais vídeos com o dinossauro. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E tchau. E tchau.